No vídeo de hoje eu vou tentar encontrar um campo de futebol novo pra Tropa do Rai. Como vocês sabem, a gente se mudou pra essa mansão, mas a gente ainda não tem um campo de futebol. Ah, Luizinho, mas como que você pretende encontrar um campo de futebol? Bom, pra isso eu chamei meus amigos todos. E o desafio de hoje vai ser encontrar um campo de futebol. A gente vai se dividir aqui pelo condomínio, porque eu fiquei sabendo que aqui tem vários campos de futebol, mas todos são privados. Isso quer dizer que já tem dono? Exatamente. O condomínio não tem nenhum campo público que todo mundo possa usar. Ou seja, os campos são individuais de cada cara. Então por que a gente não faz um campinho dentro de casa? Bom, essa seria a melhor ideia, mas hoje a gente não tem nada pra fazer um campinho. Como a gente precisa treinar pros próximos jogos, a gente vai se dividir agora. Iagueira, você vai por aquele lado. Gelli, você vai pra aquele lado. Lívia, você vai pra esse lado. Eu vou pra dentro de casa? É. Então tá bom. Você vem comigo. Iurão, você vai com o Gelli. E eu vou com você também. Bom, agora que a gente já se dividiu, a gente tem simplesmente uma tarefa bem difícil. Encontrar o campinho, Iago, não vai ser nada fácil. É uma tarefa difícil, mas não é impossível. Tô trazendo até uma luva de goleiro, porque eu quero ser goleiro agora. Calma aí. Minha namorada quer ser goleira? Eu duvido muito que você vai aguentar a força do meu chute. Bom, galera, e vai ser até bom a gente procurar esse campo, porque eu particularmente ainda não andei a pé aqui nesse condomínio. E as ruas aqui, olha só, são muito bonitas. Tem árvores por todos os lados. Caramba, mano. Eu encontrei uma árvore que dá pra fazer um estilingue gigante. Caramba, Iagueira. Rapaziada, vocês sabem o que é um estilingue? É só a gente colocar dois elásticos aqui, vindo aqui e, ó, bum. Caramba, é perfeita pra isso. Caramba, Iagueira, você tem razão, mano. Essa árvore aqui a gente podia usar ela pra fazer um estilingue gigante, ó. Se a gente pôr um elástico aqui em cima, a gente consegue pegar uma bola de futebol e fazer um lançamento. Olha só, rapaziada, é perfeito em ver. Assim a gente põe um elástico aqui no meio. Tá pronto o nosso estilingue gigante. Galera, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, a gente vai fazer o maior estilingue já visto na Terra. Então já deixa o like aí, rapaziada, mas vamos seguir procurando o nosso campo. Bom, rapaziada, eu já tô aqui com o Yuri, então a gente vai tentar procurar o campo. É, a missão vai ser difícil, mas a gente vai encontrar, Gélio. Bom, a gente tá em busca do novo campinho da Tropa do Raio. Tá eu e o Jurão aqui. A gente veio por esse caminho, o Luizinho e a Iagueira ali, eu fui pra aquele canto ali. A gente vai ver se a gente acha um campo pra Tropa do Raio poder treinar. Olha só, o chão aqui é de pedra, que dificulta um pouco de andar. E de jogar bola na rua. Eu gosto muito de jogar bola descalço na rua. Eu e a Iagueira, a gente se conheceu desse jeito, né, Iagueira? Foi, mano, há muitos anos atrás, a gente se conheceu jogando bola na rua. Eu lembro que eu até... Caramba, Iagueira, o cachorro tá solto, Iagueira. Corre! Caramba, corre, Lívia. A Lívia aparentemente não tem medo de cachorro. Você não tem medo de cachorro, não? É, deu pra ver. Ela disse que é amiga dos animais e quando passou um cachorro perto dela, você viu a cara que ela fez? Ficou muito engraçado. Iagueira, não sei se você tá vendo o que eu tô vendo, mano. Aparentemente... Olha só, rapaziada. Encontramos o nosso primeiro campo de futebol, mano. Olha só, tem duas traves aqui. Só não tem rede, né, Iagueira? É, mas isso não seria um problema, né, Luizinho? Já que a gente não tem nenhum. É, antes esse do que nenhum, né? E bom, o portão ali parece que tá aberto, mas aparentemente não tem ninguém nessa casa. Ô, de casa! É, é melhor a gente procurar outra, Iagueira. Você tá parecendo que já tem dono e aí tô com um pouco de medo. Vai que aqui tem uns cachorros também, né, mano? Acho melhor a gente andar mais pra frente. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver daí, mas aqui de fora já tá dando pra ver que aquela trave ali tá torta. Isso pode atrapalhar muito a gente acertar o travessal e o ângulo. É a coisa que a gente mais treina, né? Caramba, Iagueira! Na casa vizinha, ó. Bem lá do lado, um mini campo de futebol, mano. Olha que da hora. Isso é só um spoiler, que a gente também vai construir o nosso mini campo, né, Luizinho? Claro, né, Iaga? A gente tem que ter um campo gigante, um médio e um pequeno. Se vocês querem ver esse vídeo também, deixa aqui nos comentários. Caramba, rapaziada. Ainda bem que esse portão aqui tá funcionando, porque olha o tanto de cachorro que tem aqui. E a Lívia é amiga dos anim... Ah! Aparentemente, ela realmente não tem medo de cachorro. Guiagueira, mano, olha isso daqui. Aqui tem alguma coisa, tipo uma mata que a gente pode entrar, mano. Você tem coragem de entrar aqui, Lívia? Tem não. Bom, mas eu tenho coragem. Vamos ver o que tem aqui dentro, rapaziada. Olha só, simplesmente uma mata. E... Caramba, mano. Isso aqui parece ser bem assustador. Olha só, rapaziada. A nossa ideia era achar simplesmente um campo de futebol. E a gente simplesmente encontrou uma trilha no meio da mata, mano. Que da hora. O único problema é que eu tenho um pouco de medo de mata. Você tem medo de mata? Não, tô. Tem medo? Tenho. E por que você tá aqui? É, lobo pode até dizer que tenha, mas tigre, Lívia? Tigre não tem aqui em Minas Gerais. Mas acabei de lembrar de uma coisa, Iago. Eles têm onças pintadas aqui, eles avisaram a gente. Uma coisa que é pior que isso, Luizinho. Que é, Iago? Aquela pessoa que estava nos perseguindo. Ah, Iago, mano, eu já te falei. Eu não tenho medo do Ray, não, mano. Na verdade, eu tenho um pouco disso. Minha namorada não pode saber. Caramba, mano. Olha só, Iagueiro. Se a gente entrar aqui, mano, aparentemente tem um bebedouro de água. Olha só isso aqui. Que coisa mais da hora, mano. Parece ser tipo uma fonte de água que alguém fez há muitos anos atrás. Os animais beberem água, mano. Os animais beberem água aqui? Só se for um lobo. Ou talvez uma onça pintada. Acho melhor a gente sair daqui e procurar o campinho, né, gente? Tem razão, Lívia. Bora dar o pé daqui. Rapaziada, que da hora, mano. Bem do lado da minha casa, tem uma mata assim. É algo que eu não sabia. Quando a gente olhou para comprar essa mansão, de verdade, que eu não sabia que tinha uma mata dessa, desse tamanho, bem dentro do nosso condomínio, mano. É mesmo. E a gente ainda pode fazer um vídeo passando 24 horas dentro da mata. Pelo que eu fiquei sabendo, lendo as placas que a gente achou aqui, é que isso daqui é uma floresta completamente preservada. Ou seja, tem os animais naturais. E ninguém na natureza humana pode encostar nesses animais, mano. Isso realmente é muito da hora, porque passar 24 horas aqui é a mesma coisa que passar 24 horas em qualquer floresta. Mas como o vídeo de hoje não é esse, bora meter o pé daqui, né? Vamos fechar aqui. E bom, como a gente encontrou essa porta fechada, vamos fechar ela de volta. Bom, eu e o Yurizinho aqui está andando há muito tempo já. A gente não está encontrando nenhum campo. A gente só está vendo casa ao redor aqui, ó. Não é não, Yurão? É, eu já estou até cansado já de tanto andar nesse sol quente. Está demais. Eu só queria treinar um pouco para poder jogar os jogos da Tropa do Raio, jogar o meu X1 que vai ter. E o Yuri também vai ter um X1, só que não tem adversário definido ainda. É, comenta um adversário aí para mim. É, galera. Está difícil achar esse campo, mas a gente vai conseguir encontrar. porque eu quero treinar. Mas tem que ser um campo que não seja privado. Tem que ser da Tropa do Raio, tem que ser um campo livre. E olha só, mano. Aqui no condomínio a gente ainda tem esses negócios aqui de ônibus. É um lugar que passam os ônibus aqui dentro do condomínio, passa até ônibus, Yaguira. Você sabia disso? Passa ônibus aqui dentro do condomínio? Isso aqui para mim era um banquinho para descansar. Depois é que a gente andou muito tempo procurando esse tal de campinho novo. Estou meio cansado. É verdade, mano. Já tem mais de duas horas que a gente está procurando campinho. E até agora, o único que a gente achou estava com a trave torta. E o outro era pequeno demais. E o Yagu também não para de fazer embaixadinha? Ô, Yaguira. É para a gente andar, mano. Anda mais rápido. Você fica fazendo embaixadinha e fica atrasando a gente. Esse é o meu treinamento para ser o rei da embaixadinha, mano. Eu tenho que ficar muito tempo por dia fazendo embaixadinha. Senão eu vou perder o meu ponto. Caramba, Yaguira. Mas você vai ficar andando no meio da rua? Olha lá os carros passando. Querendo passar e você fazendo embaixadinha. Primeiro, galera. Sempre tem que se prevenir. Tomar muito cuidado. Já que os carros já passaram, eu posso voltar. Yaguira, não é lugar de fazer embaixadinha ou fazer embaixadinha na rua, mano. Estou te avisando. Isso é perigoso, mano. Sai daí. Caramba, mano. O Yaguira não escuta nada do que eu falo. Relaxa, Luizinho. Eu sou o rei da embaixadinha. Relaxa. Ai, Lívia. A gente sabe que ele é o rei da embaixadinha. Mas deixar de estar fazendo embaixadinha no meio da rua assim é meio perigoso, né? Acabou a palhaçada. Caramba, mano. Parece que a bola ficou presa lá em cima da árvore. Bom que agora ele parou com essa palhaçada. Caramba, rapaziada. Olha só o que eu achei, mano. Simplesmente uma casa abandonada, mano. Essa casa não está abandonada, não, Luizinho. Ela está em construção. Caramba, eu achei que... Que era uma casa abandonada. Será que a gente pode entrar aí? É uma propriedade privada, né? Mas nada nos impede de entrar lá, tá? Então eu vou na frente. Não, rapaziada. Olha só, mano. Isso aqui é simplesmente a construção de uma casa, mano. Eu sempre quis ver como era uma casa sendo construída. Será que a gente pode entrar? Bom, é melhor a gente não ser visto por ninguém. Tem um carro saindo ali agora. Estou começando a achar perigoso. Mas vocês já sabem, né? Se esse vídeo bater a meta de 100 mil likes, eu vou passar a noite nessa casa. Vai ser muito da hora passar 24 horas dentro de uma casa em construção. Bom, galera, não sei se o Luizinho achou o campo, o Iago achou algum campo, a Lívia, não sei. Mas eu e o Iurão não estão achando nada. A missão está fracassando. Eu já estou ficando desesperado. Você quer treinar para o seu X1, né, Iurinho? Treinar aí. A tropa do AI também tem que treinar. Senão a gente vai ficar sem físico. A gente nunca mais vai conseguir acertar nenhum travessão. O que mais precisa é o Luizinho. Porque ele é o rei do travessão e precisa de um campo. Já o Iagueira já pode treinar onde que for. Porque ele é o rei da embaixadinha. Pode treinar em qualquer lugar. É verdade. Fora isso, o Luizinho também é o rei da bicicleta também. Então precisa de um campo para poder treinar o alvo. O Iago acabou de pegar uma informação ali na casa de um vizinho. O que ele falou, Iagueira? Ele falou que é só a gente seguir reto. E nessa trilhazinha aqui, ó, virar à direita e continuar seguindo reto. Que a gente vai achar o campo. Caramba, mano. Será que esse cara não está zoando com a gente não? Por quê? Espaziada, para vocês que estão assistindo o vídeo aí, já tem quatro horas que a gente está procurando o campo. E até agora nada. Eu vou chegar lá nesse campo e minhas pernas já vão estar cansadas, mano. Nem vou conseguir jogar direito. Bom, aparentemente, pelo menos, isso daqui não é uma mata igual aquela outra, né? Parece ser bem mais seguro. Com certeza. Só de ver que aqui já tem uma trilhazinha, ó, para ser seguida. Pode ficar tranquilo, galera. Aqui não vai acontecer nada com a gente. Bom, assim eu espero de verdade, mano. porque aquele mato lá estava me dando um pouco de medo, para ser sincero. Mano, já fazem aproximadamente cinco dias que a gente não treina nada, nada, nada de futebol. E eu estou muito ansioso para a gente encontrar o campo porque acho que é o maior tempo que eu fiquei sem treinar num campo de futebol de verdade. Apesar da gente ter comprado essa mansão nova, esse tal de Ray prejudicou a gente demais, mano. Ele ter tomado o nosso campinho me deixou muito triste e ainda me deixou sem treinar, mano. É, rapaziadinho, eu estou com muita saudade de treinar também, acertar os traversões, o ângulo, isso tudo faz parte da nossa essência, faz parte da tropa do raio. Ficar sem jogar futebol para mim é a mesma coisa do que, sei lá, ficar sem respirar, mano. Eu não consigo me sentir feliz sem o futebol. Agora a gente está andando aqui, olha só. Que bonito esse caminho, mano. Esse condomínio é realmente muito bonito. Olha só, Luizinho, olha o tamanho da lagoa que tem bem aqui, mano. Que lindo. Caramba, galera. Dentro do meu condomínio tem simplesmente uma lagoa. Que coisa mais maravilhosa, mano. Dá até vontade de nadar. Mas tem que tomar cuidado, né, mano? Vai que nessa lagoa tem um jacaré. Não, não é mesmo. Eu já estou vendo daqui que tem uns patos. Olha só, Yagueira. Tem uns patinhos ali bem no cantinho da lagoa, mano. Está muito longe, quase não dá para ver, mas eles estão ali. Yagueira, ali detrás de uma gente vai me distrair, olha só. Como já faz muito tempo que a gente está andando, ela está lá na frente. Talvez essa hora perfeita para a gente dar uma zoada nela. Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou pegar um galho desse aqui, olha. Você vai gravando, hein, Yagueira? Agora você vai distrair ela que não vai aparecer do nada, tá? Eu vou nos condenar lá. Fechou, fechou. Olívia, espera aí, rapidão. Já estou chegando. Aí, galera, já estou chegando aqui na Lívia. Vai ser o momento certo para distrair ela. O Luizinho vim fazer aquela treolagem. Olívia, você viu o Luizinho por aí? Tempo que eu não vejo ele, mano. Será que ele foi nadar ali bem na lagoa? Sim, ele parou na minha frente bem rápido. Ele me falou que ele ia nadar. Bom, primeiro a treolagem, conto o Luizinho. Desculpa, Luizinho. Não gostei. É, galera, eu e o Yurizinho estamos muito cansados de andar. A gente não aguenta mais andar. Não acha campo nenhum dentro desse condomínio. Está difícil. A gente nem achou nem campo privado aqui. Como o Luizinho falou que tinha, eu não achei nenhum. Deve ser tudo para o lado de lá. Ou para o lado de lá. A gente ainda não andou para lá. A gente não achou nada ainda. Deu o Yurizinho, o Luizinho, o Yagueiro e a Lívia estão duro para treinar. A gente já andou aqui tudo. A gente parou para descansar, mas está difícil. Mas eu sei que a tropa do raio é forte. Vai fazer a gente conseguir. Bom, a gente vai descansar um pouco aqui. Tomara que os meninos também acham o campo de futebol para a gente poder treinar. Porque o treino é essencial para a tropa do raio. Bom, galera, a gente pediu informação para o rapaz que mora aqui dentro do condomínio. Ele falou que tem um campo lá para baixo. Ele falou que era perto da lagoa. E a gente vai procurar agora dela. Bom, galera, a gente andou, pegou a informação que o cara falou. Deu certo. A gente achou um campo. É, a gente andou muito e a gente viu uma trave ali. Mas será que é um campo mesmo? Bom, Yurizinho, tomara que seja o novo campo da tropa do raio. Será que vai dar certo, mano? Eu estou muito ansioso para entrar ali dentro daquele campo. Então, bora lá com a gente. Bom, aqui é a rua do campo. Vocês não estão ligados como é que é. Aqui tem uma trave já. Mas está meio feio. Bora lá conhecer. Será que vai dar certo? Porque o povo está enferrujado. A porta está enferrada, não quer abrir. Mas tem esse buraco aqui. Acho que vai ter que ser por aqui mesmo. Então, bora entrar aqui no campo para conhecer. Nossa. Ai, ai, ai. Entrei. Olha, Yurizinho. É. A gente ficou com a barra de agrante. Ai. Fiquei agarrado aqui. Me ajuda aqui. Vem, vem, vem. Ah, ah. Ah. Cuidado, Yurizinho. Cuidado. É difícil de entrar. Bom, galera, como vocês podem ver, tem um galho de água. Um galho de água não, um tronco de água espalhado pelo tronco. Não só um, como dois ou três ali. Trave é lado ou toado ali. Um prazer está toda coberta de mato. Vai ser o corpo da tropa do raio que teria que fazer uma reforma. É. Não só uma reforma, mas como uma reforma no campo todo. Por quê? A trave está enrochada. Tem um tronco no meio do campo? Bom, Yurizinho. Para não ser Ivão, que a gente entrou dentro desse campo, pelo menos tem uma trave. Acho que dá para pelo menos tentar acertar um travessão. Só por vir de não ficar vazio sem um acerto de travessão. Então, bora tentar? É, então já que a gente não veio aqui à toa, então bora acertar o travessão. Mas eu te desafio a acertar o travessão calcanhar. É, é que você não acertou. Esse campeão não pode ser da tropa do raio. É, Yurizinho. Você tem razão. Esse campo não serve para a tropa do raio. Bora embora. Nossa. É bem difícil de sair. É, galera. Esse campo aqui não serve para a tropa do raio. O travessão é muito ruim. Está tudo ruim. O campo enferrujado. É, esse campo aqui não vai ser o campo da tropa do raio. Eu estou rezando para o Luizinho ter achado um campo. Bom, galera. A gente voltou aqui para a mansão da tropa do raio, porque a gente não achou nenhum campo. Eu estou rezando para o Luizinho e o Jagueira ter achado um campo. É, galera. Mas sem sucesso nenhum, a gente não conseguiu achar um campo. Mas eu tenho uma ideia. Então a gente jogar na rua. E aí, Urizinho, aqui no meio da rua não tem nada. Não tem nada. Só qual desafio a gente vai fazer? É, o desafio do rei, né? Quem é o rei? Rei da embaixadinha, Jagueira. Depois do Jagueira e do Luizinho, eu sou o melhor da embaixadinha da tropa do raio. Bora lá. Enquanto isso, vá se inscrevendo no canal e deixando o like, hein? Caramba, que tanta embaixadinha que ele está fazendo. Ele aprendeu realmente com o Jagueira. Caramba, ele vai passar dos 50. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. É, Urizinho, se eu for fazer embaixadinha aqui, eu vou ficar até amanhã. É verdade, a gente tem que procurar o novo campeão da Tropa do Raio. Depois você me ensina, que eu quero aprender. É, Urizinho, depois de cima, bora lá procurar o campo. Olha só o clato, a pide. Tem uma grade aqui e tem uma subida. Está parecendo muitos no campo de futebol, Iaguinho. Urizinho, com certeza é um campo de futebol. Vamos lá ver, mano. Para lá, mano. Não aguento mais andar. Tomara que esse aqui seja o campo de futebol que avisaram para a gente. Está cansada, Lívia? Estou cansada. Muito cansada? Minha perna está doendo. Minha perna também está toda doendo. Eu não sei nem se eu vou conseguir jogar bola bem mais. E olha, é se você tiver que comprar esse campo, né, Urizinho? Deve ser muito caro. Olha isso, Urizinho, é um campo enorme. Eu não acredito, mano. Realmente, encontramos um campo, Iago. É simplesmente lindo. Parece ser do tamanho de um campo profissional, mano. Isso era tudo que a gente precisava. Bora lá ver ele, mano. Corre, Iagueira. Eu te dou a mão aqui. Bora. Tem até um espaço para eu ficar sentado aqui assistindo. Ah, Lívia, você veio para jogar. E olha só, rapaziada. Simplesmente um campo profissional de futebol, mano. Olha o tamanho desse gol, Iago. Parece que esse campo vai ser perfeito para os treinos da Tropa do Raio e para os nossos vídeos. Bora entrar lá dentro e testar esse gol, mano. Bora entrar, Iagueira, mas antes a gente tem que ligar para o GL, mano. Ele simplesmente foi para o lado oposto da gente. Isso quer dizer que ele deve estar muito longe daqui. Acabou de atender aqui. Vamos ver. Ô, GL. Cadê você, mano? A gente já chegou aqui no campinho. Está chegando? Está perto? Está perto. Então vem, então vem, mano. Eu e o Luizinho já estamos aqui doidinhos para jogar bola. Então beleza, mano. Falou. Eu mandei a localização para ele. Agora é só ele vir. Enquanto isso, bora nós dois começar a treinar nesse campinho. Bora pisar com o pé direito. Ih. Nossa, mano. Para que esse campinho não seja tão caro, mano. Bom, galera. O Iagueira acabou de ligar para a gente. Falou que achou o campinho junto com o Luizinho, rapaziada. É. Será que o campinho vai ser bom? Pô, eu estou muito ansioso para conhecer. Então bora correr, Iuri, que eu estou muito ansioso para treinar logo nesse campo. Bom, galera. O Luizinho acabou de mandar a localização dele. Eu estou bem perto do campinho tão novo da Tropa do Raio. E eu e o Iurizinho estamos muito ansiosos para poder treinar nesse campo. A gente está a caminho porque eu quero acertar uns travessões, já que naquele campo não deu para acertar. É, você tem que ser de mim, né? Acertando travessão lá. Bom, Iurizinho, pode deixar que lá não vai ter erro. Eu vou acertar o travessão. Vai lá, Iagueira. Olha só, vou te passar o primeiro desafio já nesse campinho, hein? Pode passar. Como esse campo é muito grande, eu duvido você atravessar ele fazendo embaixadinha. Eu já teve um campo profissional fazendo embaixadinha. Segunda meu celular aqui, amigo. Quero ver, Iagueira. Vai lá, então. Vamos contar quantas embaixadinhas você faz daqui até lá. Galera, vai contando aí. Deixa nos comentários quantas embaixadinhas ele fez de um lado ao outro do campo, hein? Quero ver vocês contando. Eu já perdi as contas, mano. Para ser bem sincero, eu não sei em que número que ele está já. Olha, já está na metade do campo. E olha que bonito, mano. Tem simplesmente a marca do meio campo aqui, bonitona. Esse campo parece ser bem maior do que o nosso último campinho. E caramba, o rei da embaixadinha conseguiu errar. Será que a gente dá para ele mais uma chance, rapaziada? O que aconteceu aí, Iagueira? Eu acho que esse campo é muito bom, mas ele é meio irregular. Tinha um buraco ali. O cara acabou de chegar no campo e já começou a colocar defeito. Vamos de novo. Eu nunca tinha errado isso na minha vida. Vamos lá de novo. Agora eu estou estressado. Caramba, rapaziada. Eu também nunca tinha visto o Iagueira errar embaixadinhas. Mas vamos dar outra chance para ele. E a gente vai contar de novo. E vocês vão dizer aqui nos comentários quantas embaixadinhas ele precisou fazer para atravessar o campo inteiro. Quer começar, Iague? Bora lá. Bora. Vamos ver, hein? Uma, duas, três. Vai contando aí, galera. Porque se eu ficar contando aqui, eu vou perder as contas. Eu tenho que filmar ele, né? Então é meio difícil eu ir contando e filmando. Mas vocês comentam aí quantas embaixadinhas ele vai fazer. Vai lá, Iagueira. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Não deixa a bola cair de novo, não, mano. Não deixa a bola cair. Lembra disso. Você já está quase na metade do campo. Quase 50% concluído, Iago. E pronto. 50% concluído. Falta só um pouquinho, ó. Está faltando bem pouco, Iago. Eu confio em você, mano. Não deixa cair. Ó. Entra com ela dentro do gol, Iago. Entra com ela dentro do gol, Iago. Entra com a bola dentro do gol. Faz o primeiro gol aqui do campinho. Vai lá, Iagueira. Bora, Iagueira. Está quase lá. Quase lá. Quase lá. Está quase, Iago. Está quase, Iago. Está quase, Iago. Está quase, está quase. Ah. O que o Guilherme deu lá? É isso, rapaziada. Finalmente o primeiro desafio aqui concluído. Já deixa o like. Eu queria muito fazer o primeiro gol desse campinho, mas o Iago não deixou. Ô, Luizinho, agora eu tenho um desafio para você. Eu quero ver você testar essa belezinha aqui, ó. Caramba. Esse gol é alto mesmo, hein? No gol antigo eu conseguia pegar aqui facinho. Nesse a gente tem até que pular. Está achando que esse travessão não acerta, não. Bom, a gente vai testar isso agora. Eu vou testar o primeiro chute, ver se eu acerto de primeiro. Travessão do nosso novo campo de futebol. Vou posicionar a nossa bola da Champions aqui na marca do pênalti. Essa não é a bola da Tropa do Raio, porque a nossa bola da Tropa do Raio ficou lá na mansão. Mas vamos ver se eu consigo acertar essa bola de primeira. Estou muito ansioso para dar o primeiro chute nesse campo. Tomara que eu acerte o travessão de primeira, hein? Olha só, muita calma, hein? Uhul! Uhul! Caramba! Acertei e a bola já voltou para ali, viu? O que isso quer dizer, Lívia? Você acha que você vai conseguir? Não, eu não sei nada. Caramba! Tem que ter mais confiança, pô. Você vai acertar sim. Eu confio na minha namorada. É muito alto. Pode até ser muito alto, mas com os treinamentos que eu te dei de acertar o travessão, eu tenho certeza que você vai conseguir. Vai lá! Primeiro chute, tomara que ela é assim. Vamos ver aqui. Caramba! O primeiro chute dela foi rasteiro. Vamos dar três chances para ela, vai! Eu vou acertar na mão, eu vou acertar no pote. Vai dar certo. Mais força. Caramba! Ela está batendo em cima da bola, por isso ela não está subindo. Tem que bater mais embaixo da bola. Eu vou explicar para ela e tomara que no último chute a bola consiga pelo menos um pouco mais alto. Está saindo rasteiro praticamente esse chute. Última tentativa, Lívia. Então ainda é só acertar. Bom, Lívia, se você acertar esse travessão nessa sua última chance, eu te dou R$500. Vai lá. Vamos ver. Bate mais embaixo da bola que vai dar certo. Caramba! A bola até subiu um pouco mais, mas ela falhou. E agora, Iagueira, pelo visto, é a sua vez, mano. Vê se vai lá e representa. Luizinho, confia que a tropa do raio é forte. Essa é a nossa especialidade e eu prometo representar. Bom, isso é o que a gente vai ver. Você acha que ele vai acertar, Lívia? Tá. Minha namorada está confiando em você, Iago. Não decepciona a gente. Preparou. Bateu e... Caramba! Passou muito, muito, muito perto. Mas vamos ver se de segunda sai. Já que não foi de primeira, é segunda e eu vou fazer de letra. Caramba, é isso que eu gosto, Iagueira. Ousadia e alegria. Vamos lá. Quero ver o chute de letra, hein? Quero ver. Caramba, mano, foi muito perto. Eu gostei da ousadia, mas vai lá que você só tem mais uma chance. Calma, Luizinho. Eu estava só pegando as medidas do gol aqui. Pode filmar. Realmente, galera, no campo novo é muito difícil de acertar. Eu, principalmente, acho que eu acertei muito na sorte. Vai lá, Iagueira. Vai de letra? Quero ver de letra, hein? Caramba! Iagueira, você meteu uma bomba e a bola bateu em cheio no travessão. Foi um replay dessa letra aí que foi o primeiro chute de letra a acertar o travessão do novo Campinho. Rapaziada, se vocês gostaram dos primeiros chutes aqui no novo Campinho da Topa do Raio, deixa muito like nesse vídeo para ajudar a gente. É, mano, mas Iagueira, tem uma coisa que eu estou reparando aqui. Gelli, até agora não chegou, mano. Será que ele está perdido, Luizinho? Esse condomínio é muito grande, mano. É muito fácil errar uma rua ou outra, né, mano? Ai, a entrada é ali e eu não estou vendo ninguém ali. Iagueira, sabe o que eu estou pensando? O que, Luizinho? O que você acha da gente trollar o GL na hora que ele chegar, mano? Você sabe que eu gosto muito de trollagens, mano. O que você pensou? Você já viu aquela trollagem que uma pessoa deita atrás da outra, a outra vem e empurra? Já vi essa trollagem. Inclusive, eu já fiz ela com você. Pois é, mano. E como aqui é um campo de futebol e essa grama é bem macia, eu acho que esse local é bem seguro para a gente fazer essa trollagem sem ter risco de ninguém se machucar. Vai ser muito engraçado. A gente espera ele ficar bem dentro dessa área aqui. Um diagrama por algum motivo é mais fofo. Olha só, parece até uma cama. E a gente faz essa trollagem, fechou? Fechou. Toque da tropa do raio, mano. Caramba, eu estou ansioso para trolar. A primeira pessoa no nosso campinho de futebol. Calma, né, Luizinho? Parece que esse campinho ainda não é nosso, mano. A gente tem que negociar e tentar comprar ele e trazer para a tropa do raio. Galera, vocês acham que esse daqui pode ser o nosso novo campinho? Vocês acham que vale a pena eu comprar esse campinho aqui? Porque ele é bem maior do que o campo que a gente costumava jogar. Posso chamar vários youtubers e influencers para jogar bola nesse campo. E, sinceramente, eu achei ele maravilhosamente bonito. Olha só, mano. Muito grande. Muito bonito. O lugar perfeito para a gente fazer as nossas gravações e os nossos desafios. Inclusive, o lugar perfeito para a gente chamar algum inscrito para vir aqui em algum desafio. Bom, galera, acabamos de chegar na localização do Luizinho. E olha só, rapaziada. Olha, Iurizinho. Parece ser bonito, hein? Já estou vendo ele ali. Olha quem está lá. Nem me inspirou para estrear o campinho. Olha lá. Olha que loucura. Bom, rapaziada. O campinho parece ser da hora, hein, mano? Olha. Campinho é bonito demais. Olha esse aqui, galera. Bem bonito. Eu gostei. Você gostou, Iurizinho? Eu gostei. Mas será que vai ser o novo campeão da tropa do raio? É. A gente vai saber ali quando chegar a perda do Luizinho. Vamos perguntar. Esse campo está aprovado e perguntar para vocês também. Então comenta aí o que vocês acharam do campeão que pode ser o novo campeão da tropa do raio. Olha só quem chegou, mano. Ele chegou ali. Olha lá. Dá para ver bem de longe. Caramba, rapaziada. Olha lá. Tem que pôr um zoom bem forte. Dá para ver que o Gelli e o Yuri chegaram. Bora preparar a nossa trollagem, Iago. Pega a bola, hein? Bora, 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 bora. Liv, você está ciente que você vai ser cúmplice, né? O quê? A trollagem. A trollagem. Caramba, não é possível. A gente está falando aqui o tempo todo. Você não está escutando. O que você estava fazendo? Eu estava brincando com as folhinhas. Caramba. A Lívia vem para um campo de futebol para brincar com folha. Isso é meio esquisito. Olha aí, rapaz. Ô, espera aí, Jess. Antes de entrar, tem que entrar com o pé direito. Você entrou com o pé esquerdo. Ainda quase te opessou lá na entrada. Olha, ele sabe que vai te opessar agora. Vai te opessar de acordo. Vai embora. Caramba, os caras vão entrar muito com o pé direito no campo. Então vamos refazer aqui de novo, né? Cruzinho, faz essa zona. Pega. Bom, eu não sei se pode refazer, mas aparentemente você vai ter que refazer, né? Vai lá, vamos ver. Pé direito, hein? Pé direito. Pé direito de jogador. Isso, meu garoto. Mas, ô, Vassilinho, você sabe que isso daí não é o campo não, né? O campo é aqui, ó. Faz de novo. Isso. Vai. Boa, meu garoto. Agora sim. Bem-vindo ao campo. E bom, agora que você chegou, já temos o primeiro desafio pra você. Qual é o desafio? O desafio é o clássico, né? Famoso travessão. Quero ver se você, assim como eu, vai acertar de primeira. Ou se vai ter que gastar mais chances. Mas lembrando, você só tem três chances. E se eu acertar de primeira, Luizinho? Se você acertar de primeira, é 100 no Pix. Mas 100 meu também. E 2 reais meu? Caramba, vai dar pra ficar rico, Gelli. Caramba, 202 reais? Tá bom de matemática. Agora quero ver se tá bom de travessão. Vai lá, bora, 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 bora. Bola na marca do pênalti e acertar esse travessão aqui. Porque aquele lá, eu já fui o primeiro a acertar. Posiciona a bola aí. E, mano, boa sorte. Tá valendo 202 reais esse chute. Põe aí, editor. 202 reais pra você acertar. Então bora lá. Quero ver, hein? Boa sorte, meu garoto. Vai lá. Quero ver, quero ver. Muito expectativa. E, Aguero, você acha que vai acertar? Você acha que ele vai acertar, Aguero? Acho que não. E você, Yuri? É, ele vai ter que sair de mim. Porque no outro campeão ele errou. Bom, eu confio nele. Ele é da tropa do Rai. Ele vai acertar. Bora, Gelli. Quero ver. Calma, 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 calma. Concentra, mano. Bora. Ah, mano. Caramba. Primeiro chute ele errou. Mas, bom, agora pela metade do valor, 101 reais. A gente dá mais uma chance pra ele, será? Eu acho que por metade do valor, vale a pena a gente dar outra chance pra ele. Porque a tropa do Rai também é bondosa. Você quer dar outra chance pra ele? É, eu tô junto com o Iagueiro, vou dar outra chance pra ele. Bom, já que todos os meus amigos querem dar outra chance, você tem mais uma chance, Jesse. Vê se aproveita ela bem, hein? Eu vou aproveitar ela bem e vou ser ousado. Caramba. Calma aí. Ousadia, eu dobro o valor. E você? Se ele acertar isso aí de calcanhar, eu triplico o valor. Você tá de acordo com isso? É claro, é só 6 reais. Tá, tá bom. Eu dou 300 se ele acertar. Eu também dou muito dinheiro. 1,99. É, eu não sei se isso é muito dinheiro não, mas é a sua chance de ficar rico, Jesse. Boa sorte, mano. Vamos lá. Calcanhar, ó, vamos ver se vai acertar, hein? 3, 2, 1 e pode ir. Quase acertando a terra. Bom, agora você só tem uma última chance e já não tá mais valendo dinheiro. É só pra não ficar feio pra você. Bom, agora eu vou acertar, última chance. Olha o Cristiano Ronaldo aqui. Isso é bom pra se alongar. Alongamento, galera, é sempre bom se alongar antes dos tênis. Espero que não tenha nenhuma lesão. Você vem aqui, ó. Aqui, ó. Alongar a virilha. Aqui. Esse alongamento aqui também é muito importante. As duas pernas. E por final, alonga o braço também. Pra cá, pra lá. Mas pra que alongar o braço se você vai jogar futebol? Que é com as pernas. E se eu for goleiro? Então já aproveita e fica no gol, porque eu quero fazer o meu primeiro gol de pênalti. Filma aqui pra mim, Jesse. Eu vou bater o primeiro pênalti no Iagueira. E aí eu quero que cada um faça uma aposta. Você aposta em mim ou no goleiro, Jesse? Eu aposto duzentão no Luizinho. E você, Yuri? Aposta em mim ou no Jesse? No Jesse não, né? No Iagueira. Eu aposto. Já que ele foi no Luizinho, eu vou duzentos no Iagueira. Caramba, Iagueira. Ele te deu uma moral, hein? E você, Lívia? Você que é a minha namorada, eu tenho certeza que vai apostar no... Eu aposto em mim. Mas é entre eu e Iago, Lívia. Mas eu também vou fazer o gol. Então tá bom, né? Vou me preparar pra cobrança aqui. Jesse, só entre nós dois aqui. Já que você apostou em mim, pode escolher o canto. Você quer que eu chute na esquerda ou na direita? Tá bom, Jesse. É lá que eu vou chutar. Primeiro pênalti. Muita calma. E bora lá. O goleiro nem mexeu. Falei só que eu ia alongar igual o goleiro, mas eu não sou goleiro nada. Bom, Iagueira, então deixa eu defender. Pode vir. Bom, segundo goleiro e segunda cobrança que eu vou marcar. Agora eu tenho um novo goleiro. Iagueira, você quer que eu chute aonde? Eu quero que você chute cruzado. Ele é o ângulo de lá? Isso mesmo. Caramba, mano. Bem na hora que eu ia bater um pênalti. Simplesmente que passou a água. Agora eu tenho que fazer um pênalti com a água. Bora. Vai, vai, vai. Caramba, mano. Bem na hora. Começou uma água. E me molhou todo, mano. Será que isso é o dono do campo me expulsando do campo? Caramba, eu não sei se é o dono me expulsando, mas ou a gente joga agora com a água molhando a gente ou a gente não joga mais. Olha aqui, rapaziada, do nada esse irrigador surgiu bem no meio do campo e tá girando, ó. Ele começou reto aqui e agora tá girando. Mas é uma vantagem porque pelo menos o campinho novo tem essa tecnologia. Caramba, Iagueira, você conseguiu gravar isso aí, mano? Bem na hora que eu fui bater o pênalti, eu tomei uma guarda na nuca, mano. Mano, eu acho que eu me assustei na hora que essa água saiu e parei de gravar, não tenho certeza. Mas a gente vai conferir aí no take. Iagueira, por que a gente não faz cobranças de falta aquática, mano? É um desafio que vai surgir completamente no improviso. A gente tem que pôr a bola e bater a falta antes da água atingir a gente, bora? Bora, mano, que ideia genial. Então vamos começar desse lado aqui porque pelo que eu tô entendendo, a água vai chegar aqui. Vai lá pro gol, Jesse, que eu vou bater a primeira falta. Enquanto não fizer o gol de falta, não pode parar de bater falta, hein? Tomara que eu faça de primeira, mano. Vai, cuidado que a água já tá chegando. Caramba! A primeira eu já errei. Opa! Já tá... Que isso? Rapaziada, a água chegou aqui atrás de mim, mano. Olha, eu vou fazer o gol de falta, mano. Crava rápido. Vai, vai, vai. A água já tá girando. Nossa! Caramba, mano! Eu tô muito pressionado. Eu não querrei um gol de falta na minha vida. Vai pro gol, Jesse, que eu não posso fazer gol sem goleiro. A água tá chegando, rapaziada. Gol! Gol! Bate rasteirinho e agora é sua vez, Jack. Ah, não. Me dá o celular que eu vou gravar. Bora? Bora, bora. Defende, Gelli, defende. Defende, Gelli. O Gelli defendeu! Boa, Gelli! Caramba, eu não acredito que tem que ser lá de trás, Jack. Lá de trás, Jack. Vai, Yagueira. Ai, já tá me molhando. Ei, na trave! Na trave! Tem que ser desse lado, Jack. Não rouba. Tem que ser desse lado, Yagueira. Não vale roubar. Quero ver... Caramba! Vai, Yagueira. Pera, 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 pera. Vai! O Gelli defendeu mais uma. Deu rebote. Deu rebote. Gol! Agora é você, Gelli. Vai, Yagueira. Vai pro gol. Vai pro gol, Yagueira. Pode bater a falta, Gelli. Quero ver. Nossa! Bora, Gelli. Já tá molhando, Gelli. Não dá pra ver nada no gol, mano. Olha isso. Muita água na frente. Bateu. Que golaço! Que golaço! Toque da tropa do raio aqui. Que golaço, mano. Sim! Caramba, rapaziada. A água simplesmente tá molhando muito a gente. Olha só. O braço do Gelli já tá todo molhado. E cansa, tá? Yagueira. E aí? Mesmo assim, você gostou desse nosso novo campinho que joga água na gente? É claro, rapaziada. Eu não podia esperar por um campinho melhor. Ele é muito grande. Parece um campo profissional. O gol é grande. E a irrigação é automatizada, mano. Isso aqui tá igual um estádio de futebol de verdade, mano. Esse campo deve custar muito caro. Mas eu vou comprar ele de qualquer preço. É isso mesmo, Luizinho. Pode comprar. Não importa o valor. Você vai me ajudar a pagar? Não. Assim é fácil, né, Gelli? E, Yagueira, você vai me ajudar a pagar esse campinho? Ah, Luizinho, eu vou te ajudar, mano. Sério, Yagueira? Quanto dinheiro você tem pra me dar, mano? Duas notas de dois e uma moeda de um. Tá, calma aí. É sério que você quer me ajudar com um campo que deve valer mais de duzentos mil reais com simplesmente cinco reais? É o que eu tenho. Já é um começo. Caramba, mano. Não acredito. Caramba, rapaziada. Eu saí do campinho aqui. E os meninos estão saindo agora também? Porque a gente ficou jogando um pouquinho aqui, treinando. A gente não conseguiu gravar muito pra vocês por causa da água. Eu tava molhando o celular. Mas agora eu vou beber uma água aqui, mano. Porque eu tô com muita, muita sede. Já deu pra ver que aqui nesse campo tem bebedouro. Isso é uma coisa muito importante pra ter num campo de futebol. Porque quando a gente tá com sede, é muito importante beber água. Assim que se pratica em qualquer esporte, é uma das coisas mais importantes. Bora lá tomar uma aguinha. Agora sim, eu tô pronto pra qualquer desafio. Tava com sede também, né, Iagueira? Por que você não bebeu aquela água lá que tá jorrando? Bom, Luizinho, eu acabei de encontrar uma coisa nova aqui no novo campinho. Ah, mas o que é, Jess? Bom, Luizinho, é coisa de outros esportes. Você vai gostar muito. Uai, outros esportes? Aqui no nosso campo novo, agora, além de praticar futebol, a gente vai ter outro esporte pra praticar, Iagueira. Será que o GL tá confundindo essa lagoa aqui com uma piscina gigante? Quer colocar a tropa do rádio pra fazer natação? Olha só que top, rapaziada. O Iago tá comentando, não sei se vocês conseguem ver daí, mas a lagoa fica bem na frente do nosso novo campinho, mano. Literalmente, se a gente quiser dar uma refrescada, a gente pode ou entrar naquela ducha ali ou pular na lagoa, mano. Ó, daqui dá pra ver melhor. Olha só, tem um vão aqui, ó. Dá pra gente sair correndo aqui, pular lá na lagoa. Você tem coragem, Iago? Não, né? Essa lagoa parece ser muito fundo. Eu não tenho coragem, não. Alguém aí tem coragem? Deixe nos comentários pra gente saber. Bom, Luizinho, acabamos de chegar numa quadra de basquete. Caramba, rapaziada. Só, Luizinho. Uma quadra de quê que foi, Iagueira? Parece que a quadra não é só de basquete, como também de futsal, mano. Aí é da hora, hein? Eu amo jogar futsal, mano. Corre aí, Iagueira. Cuidado, cuidado, Jess, pra descer. Vai na manha, mano. Aqui. Pera aí. Caramba, quase caí, mano. Tem um gol aqui jogado no chão, mano. Que com certeza deve ser só carregar ele, colocar ele aqui na quadra. A quadra de basquete também vira uma quadra de futsal, mano. Que da hora. E parece que também tem uma quadra de tênis, hein? Isso não é uma quadra de tênis, não, Jess. Isso é uma quadra de peteca. Ou vôlei. Mas nem tem rede nessa quadra aqui, mano. Parece que ele não é uma quadra de nada. É, realmente essa quadra aqui tá sem rede. Mas se a gente quiser, a gente pode criar nosso próprio esporte. Quer ver, Iagueira? É só eu ficar de um lado e você do outro. E a gente joga tipo um tênis de futebol. Um fut tênis. Ué, mas não era quadra de tênis? Quadra de vôlei. Mas como não tem rede, a gente vai fingir que é tênis e criar o nosso próprio esporte. O fut tênis. Nesse esporte, uma pessoa começa sacando do outro lado, ó. Toma. Toma, ó. Um, dois. Um a zero pra mim. Meti o fake no Iagueira e ele caiu igual um pato. Chama o Varda aí que ele ultrapassou a linha, hein, mano. Eu vi que você fez assim, ó. Eu passei e pisei na minha quadra. Mas não pode. Não pode. Claro que pode, mano. Aqui, ó. Eu posso pisar aqui. Sabe por que não pode? Porque esse esporte não existe. E a gente tá inventando as regras agora. Então, se passou, eu acabei de criar essa regra. E como eu sou o capitão da tropa do raio, eu vou criar as regras. A regra é não pode pisar no campo adversário. Você pode invadir ele pelo ar, mas não pelo chão. Mimimi, mimimi, mimimi. Mimimi. Vai lá, um a zero. Bom, agora quem saca sou eu. É melhor de três. Quem fizer três pontos aqui mesmo, vem. Que pontaço! Vem com a tropa do raio de bicicleta, dois a zero. Tentei falar que foi foda, mas é mentira, galera. Nesse jogo vale todo o campo verde. Bom, quer perder também, Jess? Eu ainda não perdi. É de três, pô. Tá dois a zero. Vai lá. Iago, é melhor de três. Você não sabe o que é uma melhor de três, não? Ixi, mano. Iagueira não sabe nada. Tá, então esse saque fica potente, ó. Caramba, foi bom o saque. Vamos deixar esses dois jogarem agora. 1 a 0 para o Iago. Ele deu mais de três toques, só pode três toques. Vamos saber dessa Iago. É claro que você não sabia, acabei de inventar, mas estava óbvio. Segundo saque do Iagueira, matou no peito. Uh! Clicou na linha antes. Não foi. Foi antes. Clicou aqui. Foi antes. Foi antes. Você mesmo é o editor. Põe o replay aí para a gente ver, Edith. Você sabe que foi fora. Sendo assim, eu ganhei do Iago. O Iago ganhou de você. Mas eu ainda não ganhei de você. E eu te desafio valendo 100 reais. Trato feito. Agora ele tem chato. Vamos lá. Tentei fazer uma graça. 1 a 0 para o GS. 1 a 0 para a gente. Opa! Peguei a famosarolh �grinha 1 a 1. E agora, vai a 2? Não sei, Luzinho. Sei que está criando a regra. Tá. Então quem fizer a primeira vez Vou dar meu saque aqui O saque traiçoeiro Em cima do Edith Olha Lá no fundinho O Edith se complicou Mandou no fundinho também Que beleza Luizinho Eita Perfeita bola Lá vai o Edith Mandou o rasteiro Subiu o Luizinho Vai tentar Rapaziada Quase que a bola me atingiu O que foi isso Ia lá nas regiões baixas Caramba Sendo assim eu errei a bike E o GS venceu de mim Ou seja Todo mundo venceu um do outro Vou pegar meu celular Tem que entrar aqui no banco agora Entrar aqui no meu banco E de fazer a sua transferência Pronto 100 reais no Pix Feito pra GS Editor Muito obrigado Eu sou justo Bom E já que a gente tá praticando Outros esportes hoje Porque o nosso novo campo tem vários Agora é hora do basquete Ó Nossa Quase Bom O desafio vai ser o seguinte Cada um vai ter uma chance De tentar acertar De tentar acertar Aquele aro Com a bola de futebol Da marca do pênalti Que marca do pênalti o que Luizinho Isso aqui é a marca do lance livre Pra mim é pênalti E eu começo Ó como é que eu sou bom no basquete Ó Ó Toma Tô bem perto Mas Bom Agora é minha vez Passou perto Também Vamos lá Jaguera Eu assisto muito a NBA Ó Os grandes jogadores da NBA Nossa Nossa Sacanagem Nossa O braço tá torto Meu braço tá torto pra direita Vai Agora eu coloco aqui Mais um alto Vai Vai Ai meu Deus Toma Uh De três Jaguera Não foi de três De três é daquela linha ali Caramba Tão longe assim É Você não assiste NBA É Jaguera E aqui eu acerto até de costas Caramba Que isso Luizinho Eu não sabia que você era bom Em todos os esportes não Bom A tropa do raio não é só futebol não Eu treino tudo Rapaziada Enquanto o Luizinho tá descansando Olha só o que eu achei No novo campinho Mano Isso aqui é uma área de convivência Entre os jogadores Pra se divertir E olha só Gente Aqui tem até um totó Mano Time preto Contra o time azul Mano Caramba Esse totó aqui ainda vai rolar Vários desafios Tem uma bolinha aí Olha se tem uma bolinha aí embaixo Aí Olha a água Mano Rapaziada A irrigação do campinho Tá chegando até aqui Mano Eu nunca vi uma irrigação Tão boa assim Olha só A água chegou até aqui No totó Mano Tem bola aí Essa bola aqui é de É mano Joga aí Joga aí Vamos eu vou jogar Com uma mão só Que eu ainda vou filmar Mano Olha essa irrigação Vai cair aqui em mim Caramba Ainda bem que eu saí A tempo mano A água chegou bem aqui Onde é que eu tava Vamos vamos Vai rápido Eu vou ser o time preto Vai 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 Eita Toma Ai mano Eu jogando com uma mão Só ainda Caramba Vem Vem A bolinha Meu Deus Caramba Esse totó Aqui Jogar com uma mão É muito difícil Rapaz Gol Meu Deus Com apenas uma mão Eu ganhei do Gelo Rapaziada Fala aí Gelo Você perdeu Com um cara Usando uma mão só Mano Ah Yaguira Esse aqui tá ruim Ah não vem com uma desculpa Não Que eu tava com uma mão só Eu não sei se eu filmei bem Mas vocês vão ver aí Vamos continuar mostrando aqui A área para os jogadores Yaguira Olha isso aqui Mano Churrasqueira Para os jogadores Fazerem um churrasco Olha isso Nos dias que a tropa do raio vencer Com certeza A gente vai usar aqui Para reunir a galera E fazer um churrasquinho gostoso E eu gostei Eu sou jogador Pode ser Os dois também Eu também sou um bom churrasqueiro Olha aqui Tem uma churrasqueira aqui E outra Se tiver muita gente Tem duas churrasqueiras Vai ter carne para todo mundo E olha só também O que eu achei aqui Chega aí Chega aí Mano Isso aqui Também é uma coisa muito boa Para os jogadores se distraírem Tem uma sinuquinha aqui Da hora Com pano vermelho Muito da hora também Essa sinuquinha Mano A gente vai usar bastante Mais um bebedouro aqui E também Um vestiário feminino aqui E um vestiário masculino aqui Esse campinho está saindo melhor Do que a gente esperava Né tropa O tal do Ray Nos tirou do campinho antigo Mas A gente Achou um novo Porque a tropa do raio É forte Aqui tem um chuveiro Se tiver muito calor Como está hoje Já entra no chuveiro aqui Entra aí então Não 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 A última coisa que eu reparei aqui Que é muito da hora É isso aqui também Olha Quem chegou aqui Olha só mano Caramba Luizinho Que habilidade Nesse Nossa Caramba Caramba Isso daqui Deu um pouco de medo Quase que eu caí lá embaixo Rapaziada O Luizinho tomou Tanto impulso Que ele quase Foi para o morro abaixo Caramba mano Realmente isso me assustou Vocês já jogaram Sinuca que tem aqui Viram que tem um totó No totó Eu ganhei do GL Com apenas uma mão Quero ver se você ganha de mim Vamos lá então Caramba mano Esse totó Tá até meio sujo né Parece que tem muito tempo Que não usam ele É verdade Aproximadamente 3 minutos Não Ian Eu tô falando que as pessoas Geralmente não estão usando ele Aí a gente tem que dar uma lavada nele Ó O Luizinho até achou a bola certa De totó Como que você não conseguiu achar ela aí Vocês jogaram um totó com o que? Uma bola de ping pong Caramba Era meio óbvio né Ó Quem fizer um gol primeiro bem Isso hein Fechou Fechou Então vai Tá valendo Aparentemente Eu já perdi É Luizinho Deixa pra próxima Eu quero jogar também Tá bom Lívia Eu era a rainha disso na escola Vai Lívia Lívia Calma 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 Caramba mano O Iago é realmente muito bom nesse jogo Dá mais uma chance Tá bom Vai lá Lívia Caramba Eu nem tinha pegado Bom Aparentemente O Iago é realmente muito bom Não é Tá bom Não tá não Vai lá Lívia Esperar Eu vou pegar o que eu também Nossa Tá interrojado Tá interrojado Tá interrojado Ai 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 Caralho Já fez o gol Tá ali Tá interrojado Boa Beleza Vai Lívia Dependeu Iagueiro Caramba Isso foi o que eu tenho Boa Lívia Na trave Só fazer Lívia Não Não É Vemos e convenhamos O Iago é o rei nesse jogo Mas rapaziada A Lívia foi a que jogou melhor até agora Não Vamos trocar de lado Caramba A Lívia não aceita perder Não Mas tá interrojado Não tá mexendo Será que é só por isso Que o Iago tava ganhando Não é só aqui Vamos Lívia Vamos Lívia Eu acredito Dependeu a saga da Lívia Ataca Lívia Ataca Tira Tira daí Lívia Tira a bola daí Calma 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 na trave Na trave de novo Ficou que tá emocionante Pra fora Nossa senhora Pegou no pé do ataque Ai 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 Parabéns Esse jogo tá emocionante Rapaziada Bora Lívia Bora Lívia Não Mais uma do Iago é desse Não se preocupe Lívia Agora é minha vez de te vingar Eu nunca perdi Desse lado Parei a bola aqui Com muita calma Ajeitei Meu Deus Ajeitei pra ele E agora Ai 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 Tira daqui Tira daqui Tira daqui Recompanha a defesa A bola vai voltar pra mim E a bola travou Vou ser justo e recomeçar Balançou Valeu Não Caramba Tira o azar No meio de campo Calou Ai 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 Rependi Meu Deus do céu Esse jogo tá emocionante Ai 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 Meu Deus Eu devolvi a bola pra ele Ele não tá conseguindo nem passar com a bola No meio de campo Meu não Rependi o bolinho Ai 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 Eu não sei nem onde pegar Na trave de novo Calma 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 Tomou A bola tá aqui Com o que Eu tento tirar E a grana defender É o bolinho Caramba No meio de campo Fiz uma jogada de escada Tira a bola daqui, Luiz Tira a bola daqui, meu Deus do céu Agora tá perigoso Não Te dependi tudo Meu Deus do céu Caramba, esse jogo aqui já faz mais ou menos 20 minutos Que a gente tá jogando E tá muito emocionante Caramba, não Dependeu de novo Tira as águas Bateu Eu falei que eu ia te vingar Piagueira, não é mais rei disso aqui E agora sou eu Eu só deixei ele ganhar, rapaziada Pra ele fazer bonito pra namorada dele Olha só, rapaziada Essa partilha durou tanto tempo Que a minha mão até cortou, mano Tá machucado de jogar Totó E parece que o meu antebraço Ficou até inchado, mano A gente faz um movimento pra dar um super chute Pum Vi que tem um jogo muito legal lá em cima também Que eu quero jogar Então vamos lá, né Mas antes de ver o que tem lá em cima ainda Bora literalmente estrear o Campinho Com a jogada ensaiada da Tropa do Raio Bora, Luizinho Eu faço cruzamento Bom, e eu vou ser o goleiro Quero ver se você defender, Jesse Vai ser moleza A primeira bike do Campinho já saiu Toque da Tropa do Raio Isso! Bom, baixei aqui na minha cara Caramba, rapaziada Esse Campinho é muito bom O meu primeiro chute de bike Já foi logo gol Eu tô muito ansioso Pra gente jogar aqui alguns jogos Mas diz aí, tropa Vocês acham realmente que esse campo Merece ser comprado pela Tropa do Raio? Bom, Luizinho, eu acho que sim É, Luizinho, eu também acho que você deve comprar esse campo Eu também sou a favor Bom, já que estão todos de acordo Agora é só a gente achar o dono E fazer uma oferta Tomara que a gente consiga comprar esse campo E treinar bastante aqui E trazer muitos vídeos pra vocês Mas pra isso A gente precisa que você que tá assistindo esse vídeo Se inscreva aqui no canal E deixa o like nesse vídeo E assista todos os nossos vídeos Pra Tropa do Raio ficar cada vez mais forte E tropa, vocês só vão ficar sabendo Se a gente comprou esse campo ou não No próximo vídeo Então acompanha aí Clica de olho pra não perder nenhum vídeo do canal E clica no sininho Mostra aí, editor Como é que faz pra clicar no sininho Pra galera não se perder E não perder nenhum vídeo da Tropa do Raio É isso Valeu E tamo junto Bom, Tropa do Raio Aqui é o editor do Luizinho, o GL Eu vou deixar o primeiro vídeo gravado No campinho antigo Pra ver quem lembra Deixa aí nos comentários E deixa o seu like No vídeo de hoje Nós vamos fazer simplesmente O maior desafio De 24 horas do futebol A produção separou 24 desafios E de verdade Eu não sei qual é nenhum deles Então, vamos começar? Bom, Luizinho O desafio é de futebol Então a primeira coisa que você precisa arrumar É uma bola, né? Uma bola Na casa de um jogador Claro Então vem comigo Bom, Guilherme Eu não sei se você conhece Mas aqui em casa, né Como eu sou jogador Tem um instante de futebol Que tem até troféus de futebol E o melhor jogador dos Estados Unidos E mano O que você procura Tá exatamente aqui Exatamente Isso que você queria, né? Então Primeiro desafio Concluído Tá, mas Luizinho E essa roupa sua? Você precisa se vestir Igual um jogador, né? Pra jogar bola Mano Então eu tenho que trocar de roupa? Claro Claro, esse é o segundo desafio Vai Mano, pronto Tô igual um jogador Boa, Luizinho Agora eu vi, hein? O que é isso aqui? Até uma caneleira? Ué, jogador tem que usar caneleira, né? Aqui, filho Caneleira Pra não machucar a canela Tá certo Agora o próximo desafio É arrumar um campo de futebol, né? Um campo de futebol? Então, peraí Pronto Acho que eu completei mais um desafio, né? Temos a bola O campo E temos até dois gols Olha Tem quase o primeiro Então bora pro quarto desafio É só fazer um golzinho Simples Um gol Tipo eu chegar aqui assim E... Gol Pronto Quarto desafio concluído Bora Quinto desafio é 15 embaixadinhas Ainda tá bem tranquilo Vai Pode começar? Pode começar Então tá bom Vou começar, hein? Vamos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Pronto Quinze Embaixadinhas Foi fácil Tá, o sexto desafio vai ser Dez embaixadinhas com cada perna Será que você consegue? Alternado assim? Alternado isso Tá Uma Trama Duas Duas Três Três Quatro Quatro Cinco Cinco Seis Seis Sete Sete Oito Oito Nove Nove Dez Dez Muito fácil Peraí, 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 peraí Você ainda não se inscreveu no canal? Então vamos fazer um combinado Se eu acertar o travessão daqui De letra Você se inscreve no canal Acho que você vai ter que se inscrever E deixar o like nesse vídeo Tá, já vi que você é bom nas embaixadinhas Mas agora eu quero ver um gol do meio de campo Será que você consegue? Tá Do meio de campo? É, dessa linha aí Bom, o meio de campo é meio longe Mas eu acho que eu vou conseguir Vamos lá Meio de campo Vamos lá Tá, fazer o gol do meio de campo Não seria tão fácil Mas sem goleiro Eu consigo Mais um desafio concluído Tá bom, Luizinho Eu vi que você consegue acertar o gol Então vou complicar um pouquinho mais as coisas Ah, mano, para Será que você consegue acertar o travessão do meio de campo? O travessão? É, só aquela barrinha lá de cima Eu acho que eu consigo Vamos ver É, mais um desafio concluído muito facilmente É, eu confesso que está difícil de achar alguma coisa que você não consiga fazer Mas vamos ver se você consegue fazer a embaixadinha com a coxa agora Eu quero 20 embaixadinhas com a coxa 20 com a coxa? É Tá, então vamos lá Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, seis, doze, 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 treze, quatorze, quince, dezesseis, dezessete, dezenove, dezenove Décimo desafio concluído, foi isso? Não sei se foi o décimo ou não Bom, já que esse é o décimo desafio Eu vou fazer um desafio que só camisa 10 consegue fazer Olha o número da minha camisa Não tem número aí não Tiraram o décimo Que é um gol de bicicleta Será que vai? Gol de bicicleta? Manda então, Guilherme. Muito fácil. Boa, agora pro décimo primeiro desafio eu vou querer um desafio de velocidade. Porque camisa 11 é só jogador rápido, né? Tá, e qual vai ser esse teste de velocidade? Ó, eu vou chutar a bola lá pro outro lado e você vai ter que chegar no gol antes que a bola entre lá. Então bora, tá preparado? Um, dois, três e... O que é isso? Tá tão cansado assim? Não chegou nem na metade ainda. Mas esse teste de velocidade me cansou. Mas o importante é que eu consegui, né? Conseguiu, mas foi por pouco, tá? Aproveita que você tá sentado aí e já manda o décimo segundo desafio, que é embaixadinha sentado. Embaixadinha sentado. É, eu quero pelo menos 15 embaixadinhas sentado. Será que consegue? Tá, então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dez, quatorze, quince... Uh, consegui. Quase mandei um freestyle aqui, ó. Muito fácil. Boa, vem cá. Vamos pro décimo terceiro desafio agora. Ai, meu Deus. É muito desafio, mano. Calma que chegou na metade já. Qual que é o próximo? Eu quero um chute daqui lá no gol. Será que vai? Daqui? Lá naquele gol? Mano, olha a distância disso. Acertei. É, eu confesso que eu tô desistindo já de achar algum desafio que você não vai conseguir, viu, Luizinho? Não tem nada, mano. Eu sou o rei do futebol. É, então vai lá buscar a bola que o próximo eu acho que você não vai conseguir, não. Qual que é o próximo? O próximo você vai ter que fazer um freestyle. Ah, tá. Qual manobra de freestyle você quer que eu faça, Guilherme? Eu quero que você faça uma volta ao mundo. Será que vai? Volta ao mundo? É. Ah, pera aí que eu vou começar. Não, Luizinho, não é isso, não. Não é isso, não. Você é um jogador de futebol que não sabe o que é a volta ao mundo? Eu ia dar uma volta no mundo. Não, a volta ao mundo é isso aqui, ó. Ah, tá, mano. É porque a gente que joga futebol, sabe? A gente chama de girinho. E é muito fácil fazer. Tem dois jeitos. O primeiro que a gente pega a bola aqui e faz. E o segundo que a gente tá fazendo embaixadinha aqui e manda. Vixe, a bola foi pra lá. Mais um desafio concluído. Ah, é? Então eu quero ver se você faz dois agora. Dois? Tipo, seguidos? Tá, eu vou tentar. Tipo assim? É, Luizinho. Tá muito fácil esses desafios, Guilherme. Eu preciso que você melhore. Sei lá. Talvez trocar de bola ou trocar de ambiente. Porque aqui eu tenho certeza que eu vou fazer tudo. Tá, então bora fazer só o último desafio nesse ambiente que eu tenho certeza que você não vai conseguir. Qual que é? Quero 20 embaixadinhas, só que agora com a cabeça. Guilherme, você sabe que eu faço até mil, né? É, foi até mais que eu pedi. Muito fácil. Eu tô cansado. Bom, Luizinho, eu confesso que minhas ideias acabaram. Eu acho que agora eu vou deixar pra galerinha comentar quais outros desafios com a bola você deve fazer, porque eu já não tenho mais nenhuma ideia. Então tá bom. Galera, deixa aqui nos comentários qual o desafio de futebol. Que tiver qualquer coisa a ver com futebol, eu preciso fazer. Que eu vou fazer. E não esquece de deixar o like, mano. Tamo junto. Então bora lá, né? Vamos começar a brincadeira de verdade. Qual vai ser o primeiro desafio aqui no campo? O quarto desafio? Vou começar pegando leve, tá? Vai ser só um golzinho. Vamos ver. Fazer um gol? É. Tipo, eu chegar aqui assim e... E esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vem pra Tropa do Raio, hein? Tchau, 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 tchau.